Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Sítio de Abadia, localizada no estado de Goiás, Brasil, situada a aproximadamente 400 quilômetros da capital goiânia, essa pequena cidade possui uma história interessante e uma atmosfera encantadora. Sítio de Abadia foi fundada em 1958, quando algumas famílias migraram para a região em busca de terras férteis e oportunidades agrícolas. A cidade se desenvolveu em torno da atividade agropecuária, com destaque para a produção de leite e cultivo de grãos. A comunidade local é acolhedora e valoriza suas tradições culturais. As festividades religiosas são importantes eventos no calendário da cidade, destacando-se a Festa do Padroeiro, que reúne os moradores em celebrações e atividades festivas. Além disso, a região onde Sítio de Abadia está localizada oferece belezas naturais deslumbrantes. A paisagem é marcada por belas colinas, rios e cachoeiras, convidando os visitantes a explorar a natureza exuberante ao redor. Apesar de sua distância da capital, Sítio de Abadia tem se desenvolvido gradualmente, buscando melhorias em infraestrutura e serviços para atender às necessidades da população. Esforços estão sendo feitos para incentivar o turismo na região, atraindo visitantes que desejam desfrutar da tranquilidade e da natureza preservada que a cidade tem a oferecer. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.